No estudo da grafologia, que é estudar a forma da letra e associar com a personalidade de uma pessoa, esse traço em forma de gancho, no início de uma palavra, aqui na asa, esse tracinho aqui é um gancho, aqui na palavra macarrão, a pessoa iniciou com um gancho, na palavra loteria, tem um gancho aqui à esquerda, esse gancho, ele é próprio, é característica de uma pessoa que normalmente é uma pessoa que é persistente naquilo que faz, ela é teimosa, ela tem certeza daquilo que faz, ela não desiste com facilidade de algo que ela pretende fazer, é uma pessoa que discute, ela não dá o braço a torcer, então, em suma, é de uma pessoa que nós podemos chamar um osso duro de roer, essa característica do gancho, no início da palavra inicial de uma palavra, na letra inicial de uma palavra, principalmente as primeiras letras de uma palavra, isso traços em forma de gancho na escrita, em grafologia.